No município de Sarandi, a Feira do Produtor apresenta uma estrutura diferenciada. A construção da feira é resultado de um recurso do RS Rural Especial, aplicado por uma associação de produtores para a comercialização dos produtos da agroindústria familiar. Quando se fala em Feira do Produtor, imagina-se um espaço ao ar livre, cheio de produtos agrícolas. Mas aqui no município de Sarandi, a estrutura é diferente. Foi construída pelos próprios agricultores. É uma área coberta, tipo um mercado, onde os produtores trazem seus produtos para a comercialização. Ao chegar no estabelecimento, o comprador recebe uma ficha escrito o nome dos produtores e anotado nesta ficha os produtos adquiridos. Nós vamos conversar com a extensionista da Emater, que também é consumidora da feira, que vai nos explicar o funcionamento dessa feira, como é que surgiu essa ideia de uma feira do produtor em uma área coberta. Essa sede é resultado de um projeto RS Rural Especial, quando em 2005 formamos essa associação de comercialização dos produtos da agricultura familiar. E hoje nós temos, então, 19 famílias comercializando aqui nesse espaço próprio para a feira, num local bem localizado na cidade de Sarandi e com essa metodologia diferenciada, então, de comercialização, onde o feirante não precisa colocar a mão em dinheiro. Então é um trabalho até mais higiênico, pois ele pode pegar todos os produtos, o consumidor pega todos os produtos com as diversas famílias, é anotado o que ele pega e no final, então, ele passa no caixa e faz o acerto. Os produtos que são comercializados, são os mesmos encontrados numa feira comum de produtores? Sim, aqui os agricultores trazem frutas, hortaliças, trazem também alguns processados, tudo o que é produzido numa propriedade da agricultura familiar. Qual a vantagem que existe nos produtores aqui da região, ter um espaço como esse, gabaritado para funcionar e vender seus produtos? A vantagem que nós temos aqui é que nós conseguimos agregar mais valores. Nós conseguimos industrializar uma parte do nosso produto, da nossa matéria-prima e conseguimos, assim, desenvolver um trabalho junto aos nossos fregueses, clientes e agregar valores. Hoje, se nós colocarmos o nosso produto, vamos dizer, para a indústria, eles não pagam o preço que nós conseguimos aqui. Por quê? Nosso produto, em primeiro lugar, ele tem qualidade, ele é tirado no dia, geralmente as verduras são tiradas no dia, os produtos são da semana, são frescas, ovos são da semana e esses produtos... E outra coisa, a clientela é diferenciada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.